Programa Quarta Dimensão, Ética e Educação para o Novo Milênio A tão propalada paz interior, como buscá-la, como alcançá-la, como passá-la às outras pessoas Será possível isso, telespectador, alcançar essa paz que o mundo tanto reclama? Em todas as partes, observamos a violência, a desagregação, o preconceito, a falta de amor, a intolerância e a incapacidade de gerenciar o nosso mundo interior numa sociedade que está bem desequilibrada Essa paz interior é muito necessária, sem ela nós não podemos sentirmos-nos humanos e por humanos nós entendemos alguém que só pratique uma consciência altruística Nós vivemos numa sociedade contraditória Uma sociedade que é capaz de parar para assistir o final do Big Brother Mas não é capaz de parar para se comover com as milhares de crianças que passam fome diariamente no nosso Brasil Uma sociedade que é capaz de parar para se comover com a injustiça social imensa que assola as pessoas Eu vejo que as pessoas, elas não estão infelizmente preparadas para a paz Porque a paz, embora seja um dos requisitos básicos e naturais da natureza Poucas pessoas a vivenciam Nós confundimos satisfação emocional de ter as coisas De possuir as pessoas com paz Confundimos apego com amor Confundimos desejo de realização com autorealização planejada Nós vemos uma sociedade liderada por homens medíocres Incapazes de gerenciar seus pensamentos Nós vemos uma sociedade cambaleante Com a repressão policial tentando conter o banditismo Observamos diariamente a corrupção na política sem observarmos um fim para isto E porque nós mesmos não estamos em paz Você, telespectador, diria que está em paz Você é uma pessoa esclarecida Você é uma pessoa que poderia servir de exemplo para outras pessoas Dependendo da tua resposta Você saberá exatamente Se você está no mundo agregando paz ou gerando violência Vai depender da tua resposta, daquilo que você vivencia interiormente Porque são raras as pessoas que efetivamente têm essa paz dentro de si E muito mais raras ainda aquelas que expressam essa paz, essa serenidade Quantas pessoas você acha que estão assistindo a este programa neste momento? Talvez 0,001% Enquanto bilhões e milhões de seres estão assistindo outros canais Ou a violência Ou fazendo a mente adormecer assistindo a novela Que absolutamente não te acrescenta nada Não te faz crescer como ser humano E assim o tempo passa indelevelmente E nós somos joguetes das circunstâncias Porque nós não temos paz E na verdade, telespectador, se você não tem paz interna Você não é capaz De dar isso aos teus semelhantes Nós observamos por aí Até ironicamente Nos noticiários dos jornais, das revistas Que estão Está havendo mais repressão policial Estão se construindo novos presídios Que maravilhoso isso Que paradoxo Quando nós deveríamos exatamente lamentar Que presídios estejam sendo construídos Porque realmente Se nós não gerenciarmos aquilo que nós somos Como nós somos capazes De dar às pessoas Aquilo que nós não temos Aquilo que você não tem, telespectador Se você está com fome Você precisa saciar a tua fome O mecanismo interno Do teu organismo material Físico Te diz que você está com fome Mas uma fome muito maior E insidiosa e profunda É a fome espiritual A miséria espiritual Que as pessoas estão mergulhadas diariamente Uma sociedade Em que nós Inconscientemente acrescentamos Talvez mais violência ainda E nós vemos os nossos líderes Prometendo aquilo que Jamais poderão cumprir Porque eles mesmos Não sabem para onde estão indo São cegos Dirigindo camadas de cegos Quantas pessoas você conhece Telespectador Que você possa apontar como sábias Que você conheceu nesta vida Quantas pessoas Que você possa dizer claramente Eu conheci um sábio nesta vida Eu conheci uma pessoa Íntegra de valor moral Talvez você possa contar Nos dedos da mão direita Talvez não chegue Aos dedos da mão esquerda Por que isto? Porque Só se constrói uma felicidade Uma sociedade melhor Não mudando leis Não construindo mais presídios Mas se constrói uma sociedade melhor Com responsabilidade interior E com pacificação interior Se eu não tenho paz interior Eu sou incapaz De falar sobre a paz E muito menos praticá-la Se eu estou imerso na confusão E na ignorância Como eu posso prometer paz às pessoas? Como eu posso ser uma pessoa flexível Tolerante, compreensiva E gerar compaixão O grande segredo da vida Telespectador É que aquilo Que os grandes mestres Que estiveram neste plano físico Disseram Nós não temos que mudar nada Na nossa sociedade Nós é que temos que mudar Eu vou repetir Nós não podemos mudar nada Na nossa sociedade Nós é que temos que mudar Perceber o diferencial Daquilo que é proposto por aí Repressão social Mudanças de leis Mudando aquilo Que está no mundo objetivo Que é impermanente Que é transitório E que nós não podemos controlar Mas aquilo que está dentro de nós Nós podemos controlar Nós podemos aferir Nós podemos medir Nós podemos saber o que se passa dentro de nós Você sabe Telespectador Você conhece bem os teus medos Tuas ansiedades Tuas frustrações Afinal você convive com elas Diariamente São familiares a você Talvez você conheça muito pouco De equilíbrio Bem-estar Serenidade E paz Equivocadamente Quando nós não encontramos Essa paz Na sociedade Nós vamos tentar achá-la Nos balcões das farmácias Com os remédios Que nos são dados E achamos que Com aqueles remédios Nós iremos encontrar a paz O que faz só Adormecer mais ainda Nossa mente agitada Não é de se estranhar Que tantas pessoas Sofram de solidão De ansiedade E de depressão E o mais Trágico é observar Que os nossos líderes Não são pessoas sábias Não são pessoas Que têm o conhecimento Profundo De uma identidade Da vida Ou estão comprometidos Com isto Ou com aquilo Ou estão na busca Do poder Se matam pelo poder Se vendem pelo poder Você observa isso Diariamente Como as pessoas Se vendem pelo poder O que é que tem o poder Que atrai Tanto as pessoas Quanto mais desejo De poder Mais pobre É a pessoa por dentro Quanto mais Galhardia Quanto mais desejo De poder Significa A pobreza interior Incapacidade De iluminar-se A si mesmo E uma pessoa Que não é capaz De iluminar a si mesmo Jamais Será capaz De ser um grande líder Porque Um cego Numa posição De destaque Só poderá levar Outros cegos Ao desastre O momento Me parece Ser Urgente De despertarmos A nossa autoconsciência Como fazer isso Diariamente Na prática Telespectador Adquirindo Uma qualidade Por semana Por mês Ou você Talvez já diga Que está velho Está cansado Que não tem Tempo mais Nesta vida Para desenvolver Essas habilidades O que pode morrer É o teu corpo físico Você continuará O mesmo Depois da morte Do teu corpo material Com as tuas angústias Teus medos Tuas ansiedades A morte Pode libertar-te Do corpo físico Mas não pode Libertar-te Do cárcere Da tua própria Prisão mental Portanto O momento É agora Se você quer viver Feliz Após a morte Do teu corpo físico Você precisa Plantar essas Sementes Agora Neste momento Não há amanhã Não há ontem Há apenas o hoje A paz Que você busca Ter espectador Não está na sociedade Não está no balcão Da farmácia Está exatamente Onde você menos A procura Onde menos Te ensinaram A procurá-la Dentro de si mesmo Pense sobre isto Avalie Analise O começo da sabedoria É um mergulho Para o nosso mundo inteiro É um mergulho 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 E um mergulho